Neste sábado, qualquer bicho aqui, ele é muito bem preparado. África do Sul, um lugar de momentos únicos. Essa é a serpente deus, cara. Uma expedição com muitos encontros e experiências majestosas. Um bicho que pode dar conta facilmente de você. Nosso aventureiro flagrou cenas incríveis e registrou acontecimentos que você só assiste no Aventura Selvagem. Neste sábado, 15 para 6 da tarde, no SBT.